Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu estou aqui com esse notebook aqui, de um cliente meu, tá bom? Ele tem um processador UI3, 4GB de memória RAM, estava com sistema operacional Windows 7, eu mesmo tinha formatado essa máquina, e após eu ter formatado essa máquina, ele pediu para me colocar o 10, mas disseram aí que o 10 não dá para pôr nessa máquina. Bom, eu já formatei a máquina, tá bom? E agora vamos mostrar aí, na serigrafia, vamos mostrar ele com o Windows 10, tá bom? Já formatado, já formatei essa máquina, já estalei os drivers, tudo perfeitinho, bonitinho, vamos lá? Agora é a hora da verdade. Que máquina, né? Vou estar apertando F1. Coloquei o teclado. Vamos lá pessoal, vamos ver o que deu aí. Vou que a máquina não tem suporte para 64 bits, até agora eu nunca vi isso, né? Mas, vamos lá. Vamos ver o que deu na máquina aí. Perfeitinho, até o nome do cliente. A marca dela é uma marca muito boa, né? Ainda mais aí com processador gigante, o UI3, 4GB de memória RAM, suporte até 8GB. E aí pessoal, ó, máquina perfeitinha, ó, certinho, já configurado o Wi-Fi, já está até na internet. E é isso aí pessoal, colocando esse vídeo aí, mostrando aí que não é todos que falam que não dá certo, porque tem que ter o estudo, você tem que ter uma prática, você tem que ter uma noção, verificar o processador, né? Verificar se tem algum defeito no leitor, tentar pelo pendrive, entendeu? Porque um processador UI3, meu, suporta até o Windows, é, sistema operacional novo que pode vir, tá bom? E é isso daí pessoal, é, quero que curte o meu canal, obrigado a todos, e até a próxima aí, tá bom? Obrigado.